E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Vamos hoje pegar esse super capacitor de 400 Farad da Croak, um capacitor que fornece até picos de corrente de 1200 amperes e partida de 600 amperes, um capacitor utilizado para dar partida em automóveis. Quando a bateria está descarregada, ele fornece aí uma corrente e uma tensão instantânea para poder dar partida no motor e tirar do prego. Esse capacitor ele anuncia aqui 400 Farads, que seria aí a potência total deste capacitor. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir e conferir o banco de capacitores para ver se 400 Farad é a capacidade de armazenamento total desse capacitor da Croak. Vamos aproveitar e conhecer um pouquinho desse circuito. Eu acho que ele é com travas, eu vou pegar uma chave aqui e vou adiantar a abertura dessas travas aqui. Como já imaginavam pessoal, são travas aqui, a gente tirou a primeira camada, tem esses parafusos, vamos remover e talvez precise tirar essa trava da parte de baixo, mas vamos tentar abrir só tirando os parafusos da parte de cima e depois qualquer coisa a gente tira as travas da parte de baixo. Vejam pessoal, bastava mesmo a trava de cima. Tirei a de baixo, mas não tinha mais nenhum parafuso e quando você tira a de cima, você já força um pouquinho e já sai a tampa. Então vamos ver se esse super capacitor da Croak aqui, usado para partida de automóveis quando a bateria está esgotada, se realmente dá 400 Farads. Veja, tcharam, nossa. Vamos dar uma olhada aqui. O que dá para observar aqui, levantando um pouco aqui, essa fita adesiva, é que o capacitor individual é de 400 Farads. Porém, aqui não é um capacitor só, aqui é uma associação. E esse capacitor é 2,7 volts. Ou seja, esse super capacitor que disse ser 400 Farad, para ligar em baterias de automóvel 12.6 volts, do jeito que está aqui, ela está em 5 capacitores em série, o que vai dar mais ou menos 2,7 volts vezes 5, vai dar 13,5 volts. Só que a capacitância em Farad, de um capacitor desse, quando é associado em série, e nesse caso que a capacitância é igual, ela reduz. Então, você tem aí uma capacidade final bem menor. Você vai somar, você vai pegar a capacidade do capacitor, praticamente, e vai dividir aí em 5, por 5, já que eles são iguais. Se fosse diferente, você ia ter uma equação matemática com uma fração. Porém, como a capacitância é igual, você vai somar o capacitor, são 5 capacitores, você vai pegar esses 400 Farad e vai dividir em 5, se eu insere, você vai obter a capacidade em Farad real, resultante dessa associação, que vai dar, calculei aqui, pessoal, e aí peguei a capacidade do capacitor, 400 Farad, dividido por 5, porque eles são 5 unidades em série, vai dar 80 Farad, a capacidade em Farad dessa associação resultante, uma associação em série de capacitores eletrolíticos, com a mesma capacidade. Aí fica fácil para descobrir aqui. Fiquei decepcionado, porque nós aqui já compramos esse capacitor que eu vou deixar aqui no vídeo, o PEC, já vem pronto, e o PEC que a gente compra para montar no sistema Off Grid, ele vem com 6 unidades. E esse aqui consegue atingir 13,5 volts, e o PEC com 6 unidades, conseguimos atingir 16,2 volts. E a capacidade em Farad vai dar bem pouquinho, você vai pegar os 400 e dividir por 6, vai dar 70 e poucos Farad, 400 por 6, essa unidade. Só que tem um problema, esse aqui é um PEC de capacitor desse montado aqui na caixinha bonitinho, que informa erradamente que é 400 Farad, não é. Para ser 400 Farad, teria que ser todos eles em paralelo, porém, como ele tem a tensão baixa de 2,7 volts, não serviria, porque tem que ser uma tensão maior do que 12,6 volts. Ou seja, para dar os 400 Farad, teria que ter 5 PECs desse aqui em paralelo, para poder a gente atingir a tensão e a capacidade em Farad correta para o que está anunciado aqui. E no outro são 6, a gente consegue atingir 16,8 volts, e, como eu estava dizendo, o preço. Esse aqui, na época, dava quase 800 reais um aparelho desse, lógico. Vem na caixinha, é uma coisa portátil para você utilizar, para dar uma partida em carro. A finalidade dele, na verdade, não é para um uso no off-grid, é um material usado aí para lhe socorrer, para dar uma partida. Quando a sua bateria estiver esgotada, você está viajando, aí parou em algum lugar. Se ele com um PEC desse aqui, você consegue dar a partida e sair aí do prego em algum lugar. Porém, o que é errado é esse anúncio aqui. Não é 400 Farad, são 80 Farad. Se ele botasse aqui, croque, utilizando capacitores de 400 Farad, mas aqui dá a ideia de que esse capacitor aqui, formado por essa associação, é 400 Farad. E não é. Vamos tentar só remover a plaquinha, para a gente ver mais um pouquinho desse circuito. Veja, pessoal, essa placa aqui são apenas dois parafusos pequenos, e um encaixe aqui. Você remove aqui, só esse encaixe. Aqui é a parte do visor, mostra as informações, carregamento pelo USB-C, carregamento por uma porta de 12V, um conversorzinho DC-DC, para elevar a tensão quando entra no carregador de 5V, ou diretamente carregado por 12V. O circuito realmente é só uma associação em série dos capacitores com relé de proteção e a saída aí de alta corrente. Veja. Pois é. Capacitores de 400 Farad, associação total 80 Farad. Ou seja, croque, deveria vir aqui, ou a informação que utiliza capacitores de 400, ou o nome de 80 Farad. Croque de 80 Farad. 80 Farad, ou usando capacitores de 400. Dessa forma, a gente pensa que são associação total da 400 Farad. Não deixa de ser uma grande capacidade de armazenamento. se você pegar aquele pack de capacitores que a gente compra aí, o separado, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que vem 6 desse aqui, sai em média R$ 90, R$ 100, mais o frete. Esse aqui, esse pack aqui, sai em torno de R$ 800, R$ 900, esse aparelho. A diferença é muito grande, mas aquela associação lá, que vai dar também 72, 73 Farads, ela faz muito estrago. Ela tem uma capacidade aí, também, de mais de quase 600 amperes de partida, para ajudar nas nossas baterias no off-grid. Mas, o tema aqui é esse supercapacitor, agora você sabe a capacidade real, desse croque aqui. Beleza? O que você achou aí? Comenta o que você achou dessa descoberta aí.